Ei! K-M-I-L-A Meu verso é visceral na sua cara Pra chapar, se fecha na minha tropa Afiada tá comigo, não gosta da minha cor Tomou o posto de inimigo Do time vida longa, do pique de mulher Foi preciso atitude, não perder a minha fé Não deixei me rebaixar, não aceitei me esculachar Se tentar fazer graça, eu vou te pôr no seu lugar Preconceituoso, não passará Conteúdo venenoso, te pegará Vagabundo invejoso, vai criticar Incomoda ver os preto assumindo seu lugar Eu sei que é foda, ser a última escolha Tem que ter autoestima, e não deixar que te encolha Tô dando a letra, primeiro vem os brancos Depois o homem preto, e lá no fim a mulher preta Que surge lá do fundo, com sabedoria Ocupando seu espaço, na diretoria com orgulho Lá no alto, desenrolando na mesma altura Sem precisar descer do salto É cara a cara Olho no olho, o mesmo chão que eu planto É o mesmo chão que eu colho Recolho o que é bom, me acrescenta em bom tom Estressado, violentamente no meu som Mas que batidas tem junto um sentimento Topo de vencedora com base no sofrimento Camila é meu nome, CDD é meu vulgo Não me condene, que eu também não te julgo Não faço rap de mina, a história ensina Dependendo do clima, a gente parte pra cima E cobra Igualdade nessa porra Pra manter pelo menos o nível da conversa E dobra O tamanho da pancada na orelha De quem ouve quando a preta cabulosa Versa Aqui é forte A voz feminina Papo de mandato Nunca me anima Apague a luz, tira a pessoa de cena Não tente me agradar Me chamando de morena Sei bem como se pensa Não minta Descendente africana Com duas mãos de tinta Peta cabulosa Que vem Tremendo o chão Ponto 30 De palavras Com muita munição Quais amigas Ou sozinha Sou eu Que me garanto Descendência africana Estressada No meu canto Preta Ele não sabe o que diz Entrou na rede Para dar opinião Infeliz Seu jogo é sujo Já conheço Cê não vai me pegar Me devolve Que é meu Você vai ter que me dar Preta cabulosa Que vem Tremendo o chão Ponto 30 De palavras Com muita munição Quais amigas Ou sozinha Sou eu Que me garanto Descendência africana Estressada No meu canto Preta Camila CDT Convidando As guerreiras Pra descer No tumulto A gente tem que destacar Se ficar na minha frente Você vai se atrasar Preta Cabulosa Que vem Tremendo o chão Ponto 30 De palavras Com muita munição Quais amigas Ou sozinha Sou eu Que me garanto Descendência africana Estressada No meu canto Preta 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 Tremendo Tremendo Se inscreva no canal.